1, 2, 3, 4 Mais uma vez Existe um rio sem oor 1, 2, 3, 4 Segura mais um compasso Por onde o rio passar 1, 2, 3, 4 Espera um pouco Quero beber 1, 2, 3, e Eu quero fluir Instrumental Mais um compasso E o sem oor 1, 2, 3, 4 Segura mais um compasso Por onde o rio passar 1, 2, 3, e Espera um pouco Entra a bateria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 Solo guitarra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entra a bateria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muda de música E ali 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais uma vez Mais uma vez Sai bateria Voz do piano, lá o teu nome Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro